E o maior distribuidor de tricô é aqui, é Efreitas, com o melhor preço, a melhor qualidade, a partir de R$ 7,99. Você quer conferir tudo isso e muito mais? Roda a vinheta! Quero começar com o preço básico, aqui é uma dificuldade para gravar, porque a loja está sempre assim, ó. Sempre assim, não é isso, Erika? É isso mesmo. Graças a Deus. É a mulher que mais vende tricô aqui no Brasil. Se quer oportunidade para ganhar dinheiro, vem para Efreitas. Erika, qualquer uma dessas que eu mostrar, a gente já começa com o preço baixo. Isso mesmo. R$ 9,99. Gente, e olha, para você do canal do youtuber, aqui a gente está em novo endereço, do lado do shopping Valtier Premium, do lado do shopping VHT. É Rua Tir 107B, marca no bloquinho, aberto a partir de que hora, Erika? Das 2 da manhã até as 4 da tarde. Olha que facilidade, das 2 da manhã até as 4 da tarde. Vamos lá. Gente, custa quanto, Erika? R$ 9,99. Meu Deus, é barato demais, gente. Olha esse modelo aqui, R$ 9,99. R$ 9,99. Esse outro aqui também. Olha essa branquinha que dá para usar com aquela camisa social que fica linda, né? Linda. Olha só, R$ 9,99, alcinha a mais lá. Ai, que linda! Cores do Brasil e cores do verão, na verdade, né? Linda, linda, linda. Gente, aqui a gente tem cores, tendência e lançamento. Olha só, R$ 9,99. Isso mesmo, olha essa daqui, esse detalhe com o bolsinho. Gente, olha o detalhe do bolsinho, R$ 9,99. Meu Deus, essa a gente já mostrou. Olha essa amarela, que linda! Se você quer só o amarelo ser o nome do Brasil, tem. Para falar em nome do Brasil, eu vou mostrar uma novidade aqui. Ai, que linda, Erika! R$ 9,99. Essa nós mostramos no amarelo. R$ 9,99. Ai, essa também? R$ 9,99? Gente, eu te falo que aqui é barato demais. Olha só, R$ 9,99 enviamos para todo o Brasil. É ano de Copa do Mundo e olha, todo mundo está vendendo muito, muito. Isso aqui são as faixinhas? Isso mesmo, as faixinhas com a bandeira, está de R$ 9,99. Essa com o nome do Brasil. E a opção também está de R$ 9,99. R$ 9,99 também. E esses modelinhos nós temos quantas cores? Esse modelinho daqui a gente tem cinco cores. Verde, amarelo, azul, branco e preto. Verde, amarelo, azul, branco e preto? Isso mesmo. Olha que maravilha com o nome do Brasil, claro. Verde, amarelo, azul, branco e preto. Vamos lá. Tem uma mega promoção que eu sempre falo, Eric. Quem compra mais, ganha mais. Olha, se você levar menos de 50 peças, você vai pagar R$ 9,99 na unidade. Mas se você falar assim, Cacá, eu quero comprar muito, eu quero comprar 50, 100 peças, 80, 200 peças, vai sair por quanto, Eric? Esse modelo aqui vai sair por R$ 7,99. Gente, esse modelo apenas, tá? R$ 7,99. É muito barato. É muito barato, R$ 7,99. Maravilha, Eric, vamos mostrar mais. Olha só, esses daqui é um tricô bem diferenciado, maravilhoso e com variação de cores. Cada peça dessa que a gente mostra, elas têm cores, né, Eric? Olha esse. Nossa, mas que lindo esse. Olha só, gente, ó. Esses modelos que eu tô mostrando, você vai pagar R$ 11,99. O precinho tá aqui do lado, isso mesmo. R$ 11,99. Olha que linda. É uma regatinha linda. R$ 11,99. R$ 11,99. E pra falar em Copa do Mundo, pra falar em Brasil, nós temos também... Olha esse que lindo, gente, ó. Olha essa com a alça com o nome do Brasil, que linda. Gente, linda de verdade, só R$ 11,99. Maravilha, Erika. Deixa eu te falar, olha só. Além de muito tricô, a partir de R$ 9,99, eu vou mostrar modal. Modal, vocês sabem que tem uma pegada diferenciada, né? Não é isso? Mas é uma pegada com qualidade diferenciada, mas com preço que ninguém tem. Olha só, regatas, lindas. Gente, olha essa de amarrar no pescoço. É um croppedzinho no modal, você amarra no pescoço. Se eu contar o preço, vocês não vão acreditar. Olha esse verde, seguindo o lançamento e tendência também, pra amarrar no pescoço. Linda. Olha, ai, Erika, que lindo esse vermelho. Tem outras cores? Tem outras cores. Tem outras cores. Gente, essas peças que eu tô mostrando, é tudo no modal, tá? Olha essa, que linda. Olha esse verde, que maravilhoso. Olha essa outra. Essas peças que eu mostrei, todas você vai pagar apenas R$ 21,99, né? R$ 21,99 as de modal. Vocês entrando em contato, falam, olha, eu quero as de modal, de R$ 21,99. Mas aí eu tenho um outro modelo, que é esse modelinho aqui, que é um modal bem diferenciado, uma maciez maravilhosa. Você vai pagar apenas R$ 25,00. É isso, Erika. Ô, gente, a loja tá sempre cheia. A gente para mil vezes pra atender o público que vem presencialmente. Você não pode vir presencialmente, você entra em contato, que a gente tem uma equipe de online pra atender você. R$ 25,00 esse modelo e os demais R$ 21,99. É isso, Erika. E olha, é uma loucura aqui na Efreitas. Muita novidade pra vocês. Deixa eu te falar. Vestido no tricô, a partir de R$ 15,00. Vestido no tricô, a partir de R$ 15,00. Agora dá uma olhada. A Efreitas é fabricante de biquíni, os melhores biquínis nesse tecido maravilhoso. A partir de quantos biquínis, Erika? R$ 24,99. R$ 24,99. R$ 24,99. Mas vou falar, se tem biquíni, tem que ter saída. Vem pra cá que eu vou te mostrar a saída. Gente, olha essas saídas maravilhosas. A partir de R$ 17,99. Olha só, Pareô, R$ 9,99. Se levar acima de R$ 50,00, você vai pagar R$ 8,50. Olha lá as novidades ali, ó. Tudo isso e muito mais. Olha essa saída aqui por R$ 9,99. Gente, é barato demais. Vem pra cá e vem, olha. Enviamos pra todo o Brasil. Forma de pagamento e forma de envio. Vou te falar agora. Olha só como eu tava falando. Forma de pagamento, envio, quantidade. A partir de quantas peças, Erika? O pedido mínimo é de R$ 300,00, enviamos correio e excursão. E a gente tá com uma promoção que as compras acima de R$ 400,00, o frete pelos correios sai grátis pra qualquer lugar do Brasil. Não, não pode ser, Erika. Com esse preço e ainda frete grátis, pelo correio, a partir de R$ 400,00, tá? Então não peça só R$ 400,00. Peça R$ 500,00, peça R$ 1.000,00, peça R$ 2.000,00. Tá chegando o final do ano e nós precisamos ter variedade na nossa loja. É isso, pra todo o Brasil. Então, só ônibus de excursão e correio. Isso, ônibus de excursão e correio. E transportadora também. E transportadora também. É isso, Erika. Forma de pagamento. A gente aceita cartão de crédito, parcelamos em até 12 vezes, é Pix Transferência. E recebemos com o dinheiro também. Ó, que maravilha. Dinheiro, queridinho. Pix Transferência bancária. É só você vir pra aqui, pra Efeita. Gente, olha, eu faço muita questão que vocês venham conhecer a loja. Se vocês não podem vir, a gente envia a partir de R$ 300,00 pra todo lugar do Brasil. Onde de excursão, correio, transportadora. E o melhor é a forma de pagamento. E acima de R$ 400,00, frete grátis pra todo o Brasil. É isso, Erika. Maravilha. Então, Erika, obrigada mais uma vez. Sucesso. Sucesso, ela tá assim, porque é muita gente aqui comprando. Então, ó, beijos e próximo vídeo.